Incrível, inauguração Temos a presença da banda do Moretti aqui hoje Estamos fazendo um arregaço aqui de alegria pra vocês Traga a família Até as 23 horas Com muita novidade E as mais tocadas, pessoal Pode ter certeza Apresento a vocês O nosso baterista, guitarrista Bassista e o nosso vocalista Vem aí Com vocês Roberto Moretti Roberto Moretti Muito boa noite a todos Que prazer, Solemar Praia maravilhosa, muito obrigado Muito bom estar com vocês Vamos cantar e dançar de tudo Porque a noite é nossa Estação Verão, Roberto Moretti Roberto Moretti Que novinho, que novinho, que novinho, que novinho O cara de mil No calo dos meus braços E eu acordei sem saber se era um sonho E eu fiquei por trás, me sentindo Eu nunca caí nas ruas, a raiz dele já roubou Eu nunca caí nas ruas, a raiz dele já roubou Eu nunca caí nas ruas, a raiz dele já roubou Eu nunca caí nas ruas, a raiz dele já roubou Eu não estou mais doigas, eu não estou mais doigas Deus encontrar Os nossos segredos Aquele morro Na sua varela E o tempo E o tempo A noite inteira E o tempo 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 E o tempo